O crime aconteceu no calçadão do ginásio Admilson Jorge, no Diceu Arco Verde, em um local onde é comum pessoas dormirem sobre bancos de braça. Disparos de armas de fogo foram ouvidos. Eu vi cinco tiros, só que eu não vou abrir meu portão, jamais. A vítima foi identificada como Cássio Rezende da Costa Silva, de 21 anos de idade. O homicídio está sendo investigado pelas equipes do 8º Distrito Policial. A dinâmica do crime é a seguinte, a vítima se encontrava com uma outra pessoa e, ao mesmo tempo, nós temos duas pessoas chegando ao local do crime, sendo uma operacional e uma parte que é a logística. Ou seja, o crime foi praticado mediante concurso de pessoas. E uma dessas pessoas, ele atirou na vítima cinco vezes, ceifando a vítima no local. O que dá para a polícia a moldura do crime, ou seja, um crime de acerto. Nós temos dois suspeitos com um provável característico que sejam realmente os autores, mas precisamos que venham testemunhas visuais. A polícia não pode trabalhar só com conjuntura. Os moradores da região próxima ao local do crime reclamam da violência. Aqui tem muito assalto, morte, e a gente precisa de mais segurança aqui. Obrigado. Obrigado.